Os dois de uma fez só, né? De graça. Ô, tá, achei cala sua boca pra você fazer playzinha de bosta de jeito que eu tenho mais pra buscar. Só que você não conseguiu, só que você não conseguiu, tá pequenininho, só se é capaz. É, né? E eu fiz mais coisas do que você, mesmo sendo restado três vezes e levando o nano, né? Ah, 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 eu tô com um prato. Eu tô com um prato e mandando um prato. Meu filho, mano, você não tá fazendo nada aí, você aumenta a Jane. Meu Deus, não grita no ouvido, por favor, velho. Só porra de um oi com oi em dano, em tudo. Pô, cara, porra que eu tô com oi em cu, então. Boa, Calberto. Pariu. Beleza. Meu Deus, meu Deus. Caralho. Agora eu acho que sou eu que tô com oi em tudo. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais falo nada, nunca mais falo nada. Nunca mais, nunca mais. Não, eu vou clipar, eu vou clipar esse momento.